Ele vai explicar para a gente que é uma outra alternativa de fazer uma renda extra na pandemia. O pessoal está falando aqui. Espera aí, deixa eu só colocar uma mensagem aqui no YouTube. Já vai entrar. Aguenta aí. Então, legal. Acho que você pode se apresentar, falar um pouquinho. A gente acabou de entrar ao vivo no YouTube. Legal. Deixa eu abrir aqui que eu quero dar uma olhada no YouTube também, né? Vou deixar sem áudio, só para eu dar um bisu. Tá. Bom, como o Laco já disse, eu sou o Laureante, né? Gustavo Laureante é o meu nome. Mas eu uso o Laureante como opção artística aí. Porque acho que é um pouquinho mais fácil de me achar. E eu sou tatuador há três anos. Só que com a pandemia agora está difícil, né? A gente tem que evitar o contato. Então, eu estou parado desde, acho que dia 9 de março, eu não tatuo. E estou tendo que me virar como dá aí, né? Porque a gente tem a ferramenta na mão que é a arte, é o desenho, é o que a gente tem. Eu não tenho mais a pele da pessoa para trabalhar, então eu fui atrás de outros meios, assim. Então, nas minhas primeiras semanas de quarentena e pandemia, foram basicamente desenhar igual um retardado. Durante uma semana inteira, o dia inteiro, para pegar o jeito ali com a tabletzinha no computador, fazendo ilustração digital. E daí saíram algumas coisas que eu acabei transformando em print. Então, foi bem legal porque como não era uma coisa que eu costumava oferecer para os meus clientes, raras vezes eu tinha prints e coisas assim. Eu tinha mais adesivo. Adesivo eu sempre fiz. Mas, então, foi bem legal. No começo, muita gente comprou, muita gente curtiu a ideia. E foi uma solução, assim, que me ajudou bastante no começo da pandemia. Só que, como toda coisa que é novidade, no começo todo mundo vai, vai diminuindo o ritmo. E você tem que ficar ali procurando coisas novas para fazer. Jeitos novos de vender o seu desenho, né? Vender a sua arte ali. Porque todo artista sabe aí que é difícil, né? Viver de arte no Brasil se você não é, tipo, ninguém famoso já e tal. Então, a gente tem que ir construindo o nome aos poucos e dando ali um passo de cada vez, né? Então, eu fiz alguns prints, algumas coisas. Não fiz já, tipo, muita coisa de cara que eu fui experimentando, vendo que lado que acabava dando certo ali. Eu acho que também a questão do que eu coloquei lá no meu stories, eu fiz uma pesquisinha em relação a trabalho versus emprego, né? Então, assim, eu acho que trabalho está rolando. Trabalho está rolando bastante. Você está conseguindo encomendas aí, está sendo contactado. Eu recebi alguns trabalhos que eu repassei para frente também, porque eu estava concentrado aí no lançamento do curso, na produção de conteúdos. Então, o trabalho eu acho que ele sempre vai ter. É, mas toda a visão que as pessoas tinham de um emprego, com salário, com não sei o quê, uma série de gente que foi demitida, outros ficaram em casa sem salário, né? Com o contrato suspenso por meses aí, né? E agora voltando... Tem algumas pessoas que ficaram, acho que, um, dois meses aí sem trabalho, né? Que a empresa suspendeu porque ficaram com o pé atrás, queriam testar, né? Mas nem todo mundo tem a sorte de voltar direto já para o trabalho. Então, aquela coisa, a gente tem que dar os pulos aí para se virar. É, e eu acho que foi bacana essa história também da pandemia porque acelerou essa cultura digital, né? Que as pessoas começaram a se conectar, a ficar muito mais próxima pela internet, assim, que nem o contato... Aham, é. É, o que eu vejo, assim, principalmente no mundo da tatu, é, óbvio, tem tatuadores que ainda estão tatuando ali, né? Cada um tem sua realidade, suas necessidades. E nem todo mundo consegue, tipo, pular, dar um pulo, assim, tipo, de tatu. Porque os caras estão, tipo, super meticulosos, só que não dá para ter o mesmo ritmo, né? Mesmo que você queira, você não consegue atender o tanto de gente que você atendia antes. Não. Então, de qualquer forma, você tem que estar preparado para qualquer mudança aí que possa acontecer. E eu tive a sorte aí de três ou dois ali testando esse negócio de... Ah, putz, vou testar ver se sai print, vou testar ver se sai adesivo, vou testar ver o que eu consigo fazer aí até alguma coisa dar certo. Então, tem muito também da oportunidade e da condição do artista também, né? Passar por esse tipo de coisa. E o que que deu mais certo até agora, na tua visão? Em teus testes aí? Cara, na verdade, não teve, tipo, algo que deu mais certo. Várias coisas deram certo, assim. Mas por um tempo limitado, né? Como eu te falei, eu comecei com os prints, divulgando ali no Instagram mesmo, vendendo por DM, fiz planilha no Google Drive ali, vi quem vendia, quem comprava, como pagou, o endereço da pessoa para levar. Ia de 20 dias para o correio e assim eu fui me virando. Mas daí começou a diminuir print, fui lá e fiz um pack de adesivo, daí voltou a vender mais. Daí diminuiu o adesivo, daí fui lá, putz, fiz outra série de prints, aproveitando com os estudos que eu queria fazer do Demon June, que era para fazer uns demônios temáticos e tudo mais. E daí saiu uma série nova, voltou a vender. Então, você sempre tem que estar tentando fazer uma coisa nova, por mais que seja o mesmo material, assim. Tipo, meus primeiros prints são bem diferentes dos prints que eu tenho agora. Eu fiz... tem que sempre mudar, porque é legal você ter essa... Um é para você treinar mesmo, né? Coisas diferentes. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Deixa eu ver se a galera curte aí. Ó, esse é um print do Laureante. Não sei se vai aparecer no YouTube, deixa eu ver que está com um delayzinho aqui no YouTube. Eu estou com alguns aqui do lado, se quiser eu mostro. Tá. Esse é um print que ele fez uma série de cobras. É uma cobra da água, da terra, isso aqui. Isso, cara. E tinha uma do ar que eu não gravei aqui, né? Aqui, para vocês terem noção do que ele está falando, até quem quiser comprar os prints dele e tudo, está à venda aí. Então, ele fez aqui esse print Zemo for Life aqui. Fez uns prints, desculpa, uns adesivos, né? Fez uns adesivos de terror aqui também. Tem vários temas, né? Tem, tem. Separei... É, eu lantei um novo kit agora só de adesivo bizarro, assim. Tipo, cacho de olho. Ah, o cacho de olho. O cacho de olho está aqui. É, bem isso aí. Isso aí virou adesivo da nova série agora. Então, esse aqui é bem massa. E, assim, o Laureante, ele é um cara... Eu acho que é legal você contar, assim, um pouco do que te levou a começar a desenhar. Quais que eram os teus sonhos, assim, teus objetivos, né? E quais foram os seus primeiros obstáculos, assim, as tuas incertezas, as tuas vontades, enfim. Para a galera poder te conhecer um pouco melhor, assim, o teu início, né? É, eu comecei a me interessar por desenho quando eu era criança. Que eu lembro que o meu irmão, ele desenhava bastante quando eu era... Meu irmão é sete anos mais velho que eu, né? Então, quando eu era criança, ele já era adolescente e tudo mais. Ele fazia muito desenho para grafite, coisa assim. Ele era bem maloqueiro. Eu tinha um Iron Maiden e pichar um muro. E daí, eu acabei gostando muito. Achava incrível, tipo, porra, o talento que o meu irmão tinha. Só que eu nunca fui atrás naquela época, né? Eu comecei a começar a desenhar... Nossa, comecei a começar é foda, né? Mas eu iniciei a desenhar mesmo. Quando eu estava na escola, assim, tipo, um pouco antes do ensino médio, eu comecei a brincar no caderno. E assim fui indo. Mas nunca era uma coisa, assim, que eu queria para a vida, nem nada, naquela época. O meu sonho, até meus, sei lá, 14 anos, era ser paleontólogo. Eu sempre quis. E daí foi quando eu comecei a trabalhar com design, edição de foto, porque eu tinha uma banda, eu fazia as coisas para a minha banda, que eu comecei a entrar no mundo do design. Daí eu comecei a voltar a desenhar, só que digitalmente. Daí eu falei, putz, eu vou fazer uma faculdade aí para virar ilustrador. Só que acabei descobrindo muitas coisas na faculdade. Daí fui para a área do vídeo, mas no design, assim, eu falei, ah, quer saber, eu vou me afundar no desenho e vamos ver o que vai dar. É, para quem não sabe, ele foi meu aluno lá na PUC, no design digital. Acho que foi o nosso primeiro contato, onde ele viu lá matérias de ilustração digital, ilustração tradicional, animação, um monte de coisa, né? Acho que foi um dos primeiros contatos que ele teve melhor, assim, com uma técnica de... É, eu nunca tinha conhecido nenhum ilustrador profissional, nem nada, ao vivo, até entrar na faculdade, assim, ter contato com você e alguns outros professores lá, mas onde eu lembro, assim, de fazer exercício, estudar artista, referência, gestual, tudo, foi contigo. Sim, e daí, mas da faculdade, assim, o balanço que você faz, o tempo que você investiu na faculdade e o dinheiro que você investiu, o que você põe na balança, assim, em relação a, por exemplo, depois, o que você aprendeu depois por conta, com cursos, etc? É, putz, eu aprendi muito mais fora, né? É, é o meu caso, né? Eu tô dando comigo. Sim, eu imagino, fala por você, né? É, tipo assim, na faculdade foi legal pra você, pra quem não, às vezes a pessoa não tá esperando ser introduzida a isso, mas quem quer ser ilustrador, vai pra uma faculdade de desenho industrial, achando que vai desenhar, foi o que eu achei e não foi bem assim. É, a mensalidade era cara, foram quatro anos, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria investido, sei lá, quatro anos num curso específico de ilustração ali, com preço bem mais em conta, e hoje eu sei que eu estaria, tipo, muito mais evoluído, mas é aquela coisa, né? Eu não posso voltar no tempo e também não me arrependo, porque, querendo ou não, eu conheci muita gente na faculdade que me trouxe até onde eu tô hoje, mas se eu pudesse dar um conselho pro eu do passado, seria investir mais em coisas focadas pra ilustração, como eu queria ser ilustrador na época, né? Então, eu acho que eu aprendi muito mais fora da faculdade de desenho do que dentro da faculdade. É, você acaba aprendendo várias coisas na faculdade, mas que às vezes não tem, ou não tem serventia no primeiro momento, ou que você vai acabar esquecendo, desatualizando, né? Que nem, por exemplo, eu fiz faculdade de publicidade e eu me formei em 2002, se eu não me engano. E hoje em dia não tem nada a ver, né? Eu aprendi a fazer campanha pra outdoor, pra jornal, essas coisas. É, a grávida que eu tive na faculdade nem existe mais hoje. É, exatamente. É, o negócio, tipo, de constante mudança, assim, mas pra desenho, você estudar o fundamento ali, nunca vai mudar o fundamento que você tem que estudar. Sim, e a faculdade você vai gastar uma média de 60, 70 mil reais, né? Em quatro anos. É, pra uma faculdade pública você vai gastar um tempo, né? Estudando pra passar. E às vezes... Puts, quantas pessoas eu conheço que, tipo, entram numa faculdade tanto pública quanto paga e no meio quer desistir, mas se sente culpado, assim. Eu pensei em desistir no segundo ano só pra fazer ilustração, mas minha família acabou insistindo pra eu ficar e tal. Eu acabei ficando e tal. Não me arrependo, mas eu acho que eu teria feito diferente hoje. Tá. Então, você começou com esse sonho, né? O teu primeiro sonho era ser ilustrador, então. Quando você começou a buscar a tua formação. Quando eu entrei no mundo de design e todas essas coisas, eu entrei porque eu queria ser ilustrador. Tá. E a gente já falou aqui um pouco da faculdade. E depois que você saiu da faculdade, como é que foi um pouquinho da tua trajetória, assim? Cara, depois que eu saí da faculdade, eu abri uma empresa de audiovisual com três amigos da faculdade também. A gente ficou, acho que uns dois anos, né? Que era o Erba Mat Studio. E lá a gente englobava várias coisas. Nosso foco era vídeo e motion, mas a gente acabou fazendo fotoscopia, algumas animações e algumas peças gráficas. Então, a gente não largou 100%. Cara, eu saí pra... Deixa eu lembrar. Eu saí do Erva Mat, bem na época que eu me mudei pra cá e a gente ficou trabalhando à distância. Fiquei de frila, continuava fazendo uns vídeos. Mas daí, como o vídeo me ocupava há muito tempo, eu acabei largando a ilustração um pouco. Depois eu fui pra área do marketing. Fiquei, acho que um ano na área do marketing. E quando eu vi que tava, tipo, cara, cansado, assim, eu falei, ah, quer saber? Vou largar tudo, eu quero desenhar. Daí até conversei com a minha noiva sobre isso pra ver se ela me apoiava, ela me apoiou. Larguei tudo direto e falei, meu, eu vou pegar aqui meu sketchbook e vou estudar todo dia igual maluco. Eu ia pra casa dela lá, eu ficava desenhando, cara, desenhando, desenhando no sketch, assim, durante um mês. E daí surgiu meu primo, que na época, como eu tava sem um trampo, né, sem um trampo fixo, ele falou, olha, ele era de Floripa, tinha acabado de se mudar pra Curitiba, ele falou, olha, eu fiz um curso de tatuagem lá, eu nem cheguei a tatuar, completei o curso e tal, mas eu tenho todos os equipamentos, você tem interesse? E eu falei, olha, cara, acho que não, vou tentar seguir aqui do meu jeito, só que daí não aparecia frila, não aparecia trampo. E eu falei, ah, mano, quer saber? Traz aí, traz as coisas que em casa quero ver como é que é, o que é isso aí. E daí chamei um amigo maluco aí, o Eduardo Bento, falei, vem aí que eu quero testar um negócio. Daí ele chegou aí com uma caixa de cerveja, um sonho, e eu com a máquina de tatuagem, e muito medo e receio do que ia acontecer. Mas depois que eu fiz a primeira tatuagem, eu falei, ah, é isso, isso aqui é muito da hora, é um jeito de, tipo, você fazer a tua arte, vai ficar pra sempre em alguém, e viver de ilustração. E tô aí até hoje, né, nesse lance da tatu aí, acho que foi onde eu me encontrei, mas eu não descarto, né, trabalhar com ilustração digital, nem nada do tipo ainda, porque o meu sonho agora é viver de desenho e de arte. Independente pra quê? Se é pra tatu, se é pra ilustração digital, ilustração tradicional, o que for. Assim, o que eu percebo dos tatuadores é que tem aquele tatuador da pastinha, né, aquele que tem a pastinha com os desenhos do Pinterest lá, daí você escolhe um desenho daquele, ele faz um decalque e tatua, aí tem os tatuadores super especializados, retratistas, ou new school, new trad, new isso, old school, enfim, né, e tem os tatuadores autorais, né, que eu acho que são as pessoas que realmente encontraram, assim, a sua personalidade no desenho e, enfim, na arte, do modo geral, né, e conseguem levar isso pro trabalho. Então, eu queria que você, que o Laureante, ele tenha um trabalho muito autoral, assim, ele tem um traço bem característico, ele tem uma cultura que é, que é uma cultura dele, assim, de filme de terror, de filme Gord, dos emos, de não sei o que e tal, e aí ele eleva essa cultura, né, essa bagagem cultural que ele tem pra dentro do desenho dele, da arte dele, e pra dentro do traço dele, né. Então, quem conferir lá no Instagram dele, né, arroba Laureante, vai ver que ele tem um traço bem característico, assim, e eu chamei ele justamente por causa disso, assim, porque, na verdade, por vários fatores, mas um dos fatores é que ele tem esse traço autoral, né, ele conseguiu chegar nesse nível de trabalho, que é exatamente, o João tá falando, o erotismo das trevas, né. É bem por aí a vertente. E ele consegue, ele vive do que ele faz, assim, do jeito que ele faz, né, com a cara do dele, do desenho dele, e ele não fica copiando ninguém, não fica se espelhando em ninguém, ele tá ali fazendo a pesquisa do jeito dele, estudando-se, ele faz aula aqui, também no meu ateliê presencial, a gente troca muita ideia, né, de fundamentos do desenho, de gestual, de arte final, enfim, é, sim, eu tô com, com o olho, eu tô com sono, tô com um pouquinho de sono, porque eu tô cansado, mas é, vamos lá, vamos lá. É normal, é normal, volta e meia, o olho dele fica assim, nas aulas também. É. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa, como que você chegou, assim, nesse, nessa cultura toda, nesse traço, né, que você descobriu, assim, inventou, né, reinventou, enfim? Ah, isso, é que muita gente fala, né, como, como fazer um trabalho autoral, como achar o meu traço, como achar o meu estilo, mas não tem muito uma receita pra isso, né, tipo, eu cheguei onde eu cheguei pela minha bagagem, desde sempre, então, o meu primeiro contato com arte na vida, foi pelos trabalhos do meu avô, por parte de pai, ele é artista, desde que, sei lá, eu nasci antes, até muito antes, e, e a minha infância inteira, a gente ia todo domingo lá na casa dele, tinha uns quadros lá, e eu adorava uns quadros que ele tinha na sala, um deles era uma representação do Caravaggio, ele fez um quadro do Caravaggio pintado por ele, assim, tipo, ele pintou um quadro do Caravaggio, era um quadro, tipo, do molequinho pelado, pisando numa cobra, na cabeça, assim, a cobra se retorcia, e tinha duas mulheres pegando ele por trás, assim, e aquela coisa escura, meio barroca, assim, né, cara? Aham. E tinha um quadro, tem água, tentando se salvar também, bem escuro, então, aqueles quadros, assim, me marcaram bastante quando eu era criança, e, eu sempre gostei dessas artes mais escuras, mais dark, assim, por causa disso, e, também tem, daí vai, tipo, influência do meu irmão quando era criança, que me apresentou, um monte de música maluca, e, daí, você vai indo atrás, vê as capas dos álbuns das bandas, e vai ver quem desenhou, e, não sei o que, umas coisas assim, e tinha a minha melhor amiga na época, já falecida até, ela me apresentou um filme chamado Pink Flamingos, quando eu tinha uns 14 anos, uns 13 anos, um filme maluco, cara, assim, pra época, pra quem tem 14 anos, tinha que ir lá, nossa, uma doideira, eu fiquei meio chocado na época, eu lembro, mas, depois daí, cara, comecei a me interessar pra essas coisas gore, trash, e só foi piorando, e, daí, eu gosto de procurar artistas nesse, nesse nicho, que tem um traço, trash, um contexto, histórias malucas, eu gosto, sabe, de, tipo, quando você vai ver uma obra, você, você olha pra ela e fala, por quê? Por que que você fez isso, sabe, pro artista? É esse tipo de coisa que me interessa, sabe, tipo, ver até onde a mente dos artistas vão, nas doideiras que eles fazem aí, e, e eu tento passar isso nos meus desenhos, nas minhas obras, óbvio, né, na medida do limite, porque, é, não tem só maluco no mundo, que vai tatuar só doideira, né, então, eu tenho que adaptar o desenho, minhas maluquices a coisas palpáveis, a serem tatuadas, a serem vendidas, mas eu sempre levo ali um projeto ou outro, mais pesado, pra um ou dois clientes, ou amigos mais chegados, que eu sei que vão topar, que eu sei que vão gostar, é, e, vai de muitas influências, muitos artistas que eu gosto, que eu tenho livros, que eu tenho várias coisas, materiais, que eu gosto de, de sempre rever, e, e procurar, encontrar novas referências, nesse estilo ali. E, me diz uma coisa, o que que você acha, assim, o que você gosta mais, a questão de ser ilustrador, né, que os pontos positivos, assim, as alegrias, enfim, é, o que te motiva, né, a, a continuar desenhando, a ser ilustrador, a investir na sua arte, enfim. Ah, um pouco é o amor, pelo que, que eu tenho, pela ilustração, né, cara, eu gosto de fazer isso, eu decidi que eu quero isso, pra minha vida, e, quando você olha o seu trabalho, assim, que tipo, você passa, que nem, eu tenho um desenho aqui, esse aqui, ó, é um desenho que eu fiz, há muito tempo atrás, é, e ele, eu fiz, eu acho que eu levei, acho que 15 dias, pra fazer ele, assim, uma horinha por dia, eu mexia nele, fiz, cara, cada detalhezinho nele, minucioso, de canetinha, ponto a ponto, assim, numa época que eu não tava, eu não tava desenhando, é, sempre, eu tava bem, bem devagar, ali na ilustração, daí eu falei, não, vou me dedicar a um trampo, a um desenho, vários dias, pra ver se eu consigo fazer uma parada, da hora, e daí, quando eu consegui fazer esse desenho, na época, pra mim, foi algo tipo, uou, esse desenho não parece que fui eu que fiz, de tão legal, que eu achei ele na época, e aquele sentimento que eu tive, de falar, meu, fui eu que fiz isso aqui, de não acreditar naquilo, é o que me motiva a desenhar mais, sempre, assim, né, querer me superar, e procurar, tipo, aprimorar minhas técnicas, e fazer sempre, minhas maluquices, de um jeito mais absurdo, e que eu, olha e fala, cara, da hora, é isso aqui, então, esse tipo de, de sensação que eu procuro quando desenho, tipo, é uma parada mais sentimental, assim. Mas isso você consegue levar também, quando você pega, por exemplo, um trabalho, agora que você pegou alguns copos, cervejaria pra fazer, você consegue, ter essa mesma emoção, assim, de transmitir, colocar o seu traço, colocar a sua arte, enfim, se, se realizar, né? É, óbvio, né? A gente tem as limitações do briefing do cliente, mas, eu tô tendo sorte que eu tô trabalhando com cliente, que quer uns projetos bem malucos também, né? Então, é, você achar, pessoas que, que gostam da sua linha de arte, e você, você vê que elas te procuram por aquilo, é legal também, sabe? Você sente, que tá no caminho certo, fazendo esse tipo de coisa, e eu gosto de dar uma pirada ali, nas minhas artes, mas sempre, óbvio, né? Consulto o cliente, vejo se tá tudo bem, dá uma mexida no projeto, às vezes dá uma pirada ali, se o cliente tiver de acordo, bora, se não tiver também, faço, às vezes precisa fazer arte aí pra ganhar dinheiro também, né? Sim, sim. E com relação a cursos, o que que você já, já investiu, assim, de curso, você acha, se você vê os cursos como uma boa alternativa pra qualificação do artista, o que mais que o artista independente deve buscar pra se qualificar cada vez? Às vezes mais pra se tornar alguém mais independente como artista e crescer, né? E ser mais procurado no mercado. É, assim, eu, eu acho que os artistas, né, hoje você tem muito material online em todas as plataformas, de tudo que é forma, dicas, tutoriais e tudo mais. eu ainda gosto de aula presencial, ou que alguém tenha mais atenção, assim, que é a ponte onde você tá errando, do que só te ensinando uma técnica, vamos dizer assim. É, mas é uma necessidade minha, é isso. Que às vezes eu preciso enxergar algo que eu não tô enxergando no meu trabalho. Então, eu acho que você fazer um curso, é, de ilustração, é muito bom pra você enxergar os seus erros, é, evoluir muito mais rápido. Eu tentei ser autodidata por um, por um bom tempo, assim, no começo, quando eu comecei a tatuar ali, mas eu vi que foi bem lento, assim, a partir do momento que eu dei uma investida em curso, comecei a dar uma atenção pra ilustração, procurar, procurar você pra me dar uma atenção, me explicar ali como chegar melhor, onde eu queria, ou uma, uma artista de referência que eu não conhecesse, que alguém pudesse me indicar. Eu acho que o curso, cursos são bem legais, pra isso, assim, sabe? Pra você ter esse contato com alguém que também é do mercado, que pode te auxiliar, que tem muito mais experiência, que sabe referências boas. Então, quer dizer assim, dá pra aprender por conta, dá pra entrar informação por aí, pela internet, dá pra buscar uma, uma formação, assim, bem autodidata, pegando um pouco aqui, um pouco ali, etc., mas com uma mentoria, a velocidade de aprendizado, ela é, é muito maior, né? É, nem só a mentoria, né? Às vezes você, mesmo um curso, sem mentoria, mas que seja um curso completo, você acompanha, assim, já é legal, de uma pessoa só, porque quando você vai, quando, pelo menos minha experiência, quando eu fui procurar coisa sozinho, você vê uma técnica de um cara, daí você vai achar um outro canal de um gringo maluco lá, só que o cara, ele não, sei lá, às vezes o vídeo do cara não é bom, às vezes a didática dele não é boa, e daí você fica nessa mistura, de pegar uma pontinha ali, uma pontinha aqui, eu acho um processo muito mais lento e confuso, assim, dá pra fazer? Dá, mas você não tem aquela agilidade de estar tudo na mão já, né? Sim, é uma questão direcionada, como você falou, né? Que nem quando a gente desenha aqui no ateliê, você vem com seus projetos e a gente trabalha em cima daquelas dúvidas bem pontuais, assim, então, eu acho que é nesse sentido, assim, que eu falei da mentoria, né? Isso, que é diferente de você fazer um curso por aí, pra aprender, tipo, ah, vou aprender figura humana, vou aprender isso, vou aprender aquilo, não tem uma aplicação prática, né? Eu acho que é essa diferença que faz. É, você que nem quando eu precisei, aqueles meus prints ali de serpente, putz, eu comecei porque nesse caderno aqui eu tinha feito uns estudos, na aula de serpente, tava fazendo estudo, estudo, bem na época, que um pouco antes da pandemia, assim, então, eu aproveitei que eu tava, tipo, com a mão fresca de trabalhar, desenhando serpente ali, porque você, acho que tinha me passado um livro de referência de animais, se eu não me engano, e, e daí eu aproveitei, pô, vou pegar esse material que eu tenho na mão aqui, vou mandar bala num, 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 num prints aí. É, ó, tem uma pergunta aqui da, da Cláudia, não é bem uma pergunta, ela falou que ela tá se sentindo deslocada, é, do YouTube, tá a pergunta, Cláudia dos Santos, ela tá se sentindo um pouco deslocada, acho que aqui na conversa, porque ela não sabe desenhar. Então, vamos, manda um, um recado, assim, fala um pouco, alguma coisa, é, motivadora, assim, pro pessoal que não sabe desenhar ainda, mas que tem esse sonho de viver do desenho, que, que tem essa vontade de se profissionalizar, ou mesmo de aprender pra desenhar, pra se expressar, como hobby, enfim, tem muita gente que tem medo, né, tem medo de, não sabe se vai dar certo, não sabe se consegue se sustentar com isso, né, não sabe se vai ter cliente, se vai conseguir alcançar, tipo, níveis técnicos mais avançados, pra poder atender esses clientes, enfim, fala um pouquinho, dá algumas dicas, assim, pro pessoal que tá acompanhando aqui a live. É, assim, ninguém nasce sabendo desenhar, né, gente, tem esse papo furado de dom aí, que a galera fala que tem o dom, tem o dom, não existe, existe, de estudar, desenhar e praticar. É, é óbvio, né, se você fizer um curso, você evolui mais rápido, mas, é, às vezes a pessoa não quer fazer um curso, às vezes a pessoa só quer desenhar por hobby, brincando, e ver, é assustador hoje, por causa da internet, você vê, tipo, artistas muito fodas, e, e você se sente, tipo, ganhar, e daí você fala, cara, impossível desenhar um negócio desse, daí se você te desmotiva e você nem começa. Então, você tem que saber pesar isso também, né, a cabeça ali, tipo, meu, ele já começou do zero também, sabe, desenho é algo que você vai trabalhando por anos, então, se você não sair do lugar, você, é, nunca vai desenhar, eu acho que é uma coisa pra você se motivar, a fazer e começar, é, tentar ver no que dá, sabe, vai lá, assiste um desenho animado, tenta desenhar o personagem, faz alguma coisa de comédia, é, um personagem rindo, alguma coisa assim, que, tipo, é um cartoon ali, que eu acho, é, bem legal de começar a desenhar, porque ele tem menos detalhes e tudo mais, mais expressivo, eu, quando desenhei, uma época eu fiz um storyboard no Flat Jack, acho que era até um exercício da sua aula, e, puxa, eu adorei fazer aquilo, achei muito divertido, assim, então, procure fazer coisas que te divirtam, te agradam no desenho, no começo, desenhe coisas engraçadas, façam coisas, tipo, que, que te descontraiam, não leve a sério já no começo, assim, meu Deus, eu quero ser um profissional de desenho, eu tenho que estudar anatomia agora, não, tipo, sei lá, cara, desenha, um, qualquer coisa. desenhando as coisas que você gosta mais, né, que nem você falou assim, é, você foi fazer lá o storyboard do Flat Jack, que era uma atividade que eu passava na faculdade, que era para assistir um desenho animado, e fazer o storyboard ao contrário, você tem ele aí? Acho que eu tenho, olha o estado desse sketchbook, arrebentado, mas acho que eu tenho aqui. Então, assim, essa é, o que eu acho que o Laurente está, olha lá, então essa é uma atividade que ele fez, que era para pegar o desenho, e refazer o storyboard do desenho, né? Eu desenhei o Flat Jack 72 vezes, nesses quadros de storyboard, nunca mais esqueci como desenhar ele. Mas, olha, eu tenho uns desenhos bem escroto aqui da época, eu não desenhava bem essa época. Olha esse rato aqui. Uhum. Esse aqui é de 2011, ou 2010, tenho certeza. Mas, tipo, é um desenho tosco, assim, que eu olho hoje e falo, putz, mas é parte do que eu era na época, tipo, eu não desenhava bem, bem, e, mas eu não desisti, eu fui fazendo, sempre tentando ali, e, eu acho que o lance é você, tipo, sempre fazer o que te agrada, se você gosta de assistir desenho animado, pega algum personagem que você gosta, se você gosta de anime, vai lá e desenha um personagem do anime, se você gosta de plantas, se você é maluco das plantas em casa, cheio de samambaia, tenta desenhar as folhas, tipo, vai lá, desenha a plantinha, eu acho que tem que ser um exercício que te agrade, pra te motivar, sempre de estar continuando a exercitar ali, e fazer, e ter na cabeça que não é instantâneo, ninguém desenha bem da noite pro dia, e também não pode se deixar abalar, por, tipo, olhar trabalho, porque Instagram, hoje, é só obra de arte, né, e você tem que entender que aquela pessoa trabalhou, tipo, 20 anos pra chegar onde tá, e, e às vezes, muito mais, porque antes não tinha tanto acesso à informação que a gente tem hoje, de tutoriais, aulas, de cursos online, e tudo mais, e, então, hoje, temos todas as ferramentas na mão, é, as tablets pra desenhar no computador estão acessíveis, você consegue achar material de desenho barato, caro, bom, ruim, em tudo que é lugar na internet, é, não precisa começar com um kit fodeloso de lápis, de pincéis e tudo, compra uma caixa de 12 lápis de cor, um maço de folha 4, uma prancheta, e manda ver. Sim, tem que começar de algum ponto, né? É. Tem umas perguntas aqui no YouTube? Quer falar? É, então, tem uma aqui, a Iva, aparecida Santos, tá perguntando opções pra ganhar dinheiro através de desenho, algumas opções. Tá, então, assim, o Iva perguntou aqui, do momento anterior, mas o que que o ilustrador, ele tem que ser, o ilustrador independente, o artista independente, porque aquele cara que tem emprego, ele tem ali, ele trabalha lá 8 horas por dia, ele entra às 8, sai às 6, ganha lá o salário dele, 2 mil, 3 mil, e é isso aí, né? É uma outra vida, um outro estilo de vida, mas eu acho que muita gente aqui, eu fiz uma pesquisa lá no meu Telegram, e, mais de, ficou assim, 30 e poucos por cento, 38 por cento, votaram, que o sonho deles é ser um freelancer, trabalhando em casa, para o mundo inteiro de pijama, então, foi o mais votado, tá? E, a outra, o outro terço da pesquisa, 32 por cento, se eu não me engano, não tem pretensão, de aprender a desenhar, para seguir carreira, tem mais pretensão, de seguir por hobby, então, são dois universos diferentes, e uma porcentagem um pouco menor, ali, uns 20 por cento, quer trabalhar em grandes estúdios, então, já é uma outra vertente, eu acho que o que a gente está focando aqui, é na vertente do artista independente, aquele cara que trabalha em casa, que vai atrás dos seus clientes, que faz os contratos, que estuda marketing, que faz o seu marketing, que usa as redes sociais, então, assim, a pergunta era da, do Ivan, Ivan, em relação como que, o que o artista pode fazer, ou deve fazer, para que ele tenha uma renda, né? Onde que ele pode atuar, se ele tem que atuar em mais de uma área, né? É, eu estava até conversando isso com a minha, amigo meu, tatuador hoje, mais cedo, o Menuzi, ele até acompanha algumas lives suas, é, eu acho, assim, a maior ferramenta, para um ilustrador, é a arte, dependente, do que você vai fazer com ela, entendeu? É, quem faça caneca, print, chaveiro, quadro, contrate gente, para fazer, ilustração digital, para empresa, tudo, sempre vai ter, o que você tem que ter de diferencial, é o seu desenho, então, é, você pode pegar a sua arte, divulgar na internet, Instagram, Facebook, tudo mais, de várias formas, você pode fazer tirinhas, você pode fazer, é, concept art, você pode, só postar os seus desenhos, seus esquetes, é, você pode pegar uma ilustração, que você viu que deu um resultado legal na internet, transformar em caneca, transformar em quadro, você pode, sei lá, postar, é, entrar em, Reddit da vida, tem um amigo meu que, posta arte no Reddit, lá nos perfis de metaleiro, e as bandas entram lá, e contratam o cara, para fazer, é, arte para, para CD, lá da Europa, arte para DVD, então, disseminar arte em tudo que é lugar na internet, que você conseguir, e você tem que virar uma blogueira, basicamente, você está sempre atualizando, eu fiquei um tempo na pandemia, fora do Instagram, já me ferrei, meu alcance diminuiu pra caramba, estou tentando voltar atrás agora, por quê? Porque, eu sou tatuador, se você olhar meu feed agora, eu só tenho ilustração digital, e umas quatro tatuagens lá no máximo, só que, o que aconteceu? Por causa dessas coisas que eu fui postando, apareceu trampo para eu fazer copo de bar, né, ilustração para copo de bar, veio gente procurando para fazer capa de música para Spotify, veio gente procurando para fazer commission, tipo, commission, né, em geral, tipo, a moça, ela queria uma arte personalizada porque ela queria, e me passou o briefing e tal, eu orsei para ela, então, eu acho que o mais importante é você mostrar a sua arte, para tudo que é lado, vamos dizer assim, print, adesivo e tudo mais, testa antes, não faz em grande quantidade, acha uma gráfica que faz uma quantidade bacaninha, ali pequena, com preço legal, testa, vender no Instagram, se você quer fazer, trabalhar numa empresa, veja, procura os artistas que estão na empresa, olha como que é o trabalho deles, e faz o seu portfólio voltado para mais ou menos o que aquela empresa trabalha, isso até foi uma dica que eu ouvi você falando uma vez, nunca esqueci, cada empresa tem um perfil de ilustrador, então, sempre legal você acompanhar, você quer ser animador, poxa, acompanha a galera que faz animação, testa, oferece lá, tipo, no começo a gente tem que quase se vender de graça para conseguir uns trabalhos, né, então, pega aí umas bandas que estão começando, alguns podcasts, canal no YouTube, oferece o trabalho, ó meu, faço aí uma vinheta animada para você, 100 hão, preço de banana aqui, só para eu pôr no meu portfólio, e tenta, joga a cara na roda aí, porque em algum momento você vai vender alguma coisa, então, o importante é mostrar a sua arte, faz alguma coisa para algum YouTuber famoso, desenha um cantor, marca ele, tenta, tem jeito de ganhar dinheiro? Tem, agora você só tem que saber para que lado você quer seguir, você quer trabalhar para a empresa, quer ser independente, só que se você quiser ter freelancer e trabalhar de pijama, tem que ter um emocional bom, né, porque o aluguel bate, as contas batem, e você não tem um salário, né, você tem que segurar ali, para no fim do mês você ter. Sim, então você tem que ter uma, no caso aqui a gente está tentando ajudar as pessoas a entender, mais esse lado do artista independente, assim, né, porque, inclusive agora, para quem, para quem era contratado, que tinha um emprego fixo, estável, né, teoricamente estável, em empresa, etc., se deu mal também, porque as empresas tiveram que mandar as pessoas para casa, muita gente teve o contrato suspenso, então ficou sem receber, né, e daí de repente você está ali, é pego de calças curtas, e tem um portfólio muito específico, foi até uma pergunta que fizeram aqui, o Articumandiga falou, né, da, o que você acha da especificidade, né, se ela é positiva até que ponto, então, assim, quando você prepara um portfólio para uma empresa, você está sendo bem específico, né, você está desenvolvendo o teu traço para atingir aquela empresa, né, para você entrar naquela empresa, então você acaba se especializando, agora, o que eu estou colocando aqui, que o Laureante é um cara que está fazendo isso bem, assim, durante a pandemia, tem outras pessoas também, outros alunos meus que também estão fazendo isso, para sobreviver, é diversificar a produção, né, diversificar o portfólio, é diversificar os desenhos, os temas, é estar se inovando o tempo todo, está, né, desenvolvendo artes para, para estar captando vários tipos de público, então, assim, ser versátil, né, e essa versatilidade, ela vem da onde? Ela vem da base, então, o Laureante, ele, ele foi atrás, ele fez cursos, né, ele sempre está estudando, sempre está buscando se qualificar, né, né, é, porque você nunca sabe quando, nunca vai saber quando uma porta vai fechar, e você vai precisar de uma outra aberta, então, eu já tinha plano de, de fazer ilustrações digitais, e ir para outras mídias, tipo, fora da tatuagem, e, eu tenho, eu sempre penso, até, foi um outro professor da faculdade que falou, onde você se vê daqui a cinco anos, então, eu me pergunto isso, pelo menos a cada seis meses, para eu saber, para que lado eu quero ir, assim, e chegou um ponto, assim, que eu falei, bom, não sei se eu quero ser só tatuador, sabe, ou se eu quero ser um artista, não que tatuadores não sejam artistas, mas, estou dizendo que englobe mais coisas, só que até então, eu não tinha feito nada, a respeito disso, né, e daí, bateu a quarentena aí, eu comecei a testar, falei, vamos tentar nos prints, vamos tentar nos adesivos, agora, recentemente, fiz meu primeiro teste, né, com camiseta, deu boa, a galera, né, deu uma repercussão legal, abriu uma loja online, e, e também, agora, eu comecei essa semana, com um plano mensal, lá, de apoio no PicPay, foi um meio, assim, que eu vi, que um amigo meu, até está aqui na live, cartunista, ilustrador e jaguara, o João, que é a gente faz as tirinhas, das aventuras comuns, que é o sem ter o que fazer, ele fez o plano, do PicPay, e, está indo muito legal, assim, eu achei muito interessante, porque, como, depois que deu o boom, de vender os prints adesivos, deu uma diminuída, eu quis pescar aquele público, que, que sabe, tipo, não vai ficar em cima, toda hora, para ir ficar vendo, o que você vai lançar, e tudo mais, então, você vai lá, faz um plano, que vai debitar do cara, tipo, sei lá, quinzão por mês, só que o cara vai receber, todo mês, na casa dele, um print, ou um kit de adesivo, sem ele ficar escropando, e entrar em loja, e os carambas, e, daí, você vai ter demanda, você vai ter, a garantia, né, de que aquela galera, vai estar ali, todo, não garantia, né, mas você sabe, o planejamento ali, que vai ter x pessoas, para você trabalhar, aquele mês, e, e é uma coisa, que te motiva, a fazer mais coisas, né, você sempre tem que, estar motivado, você tem que, sempre se motivar, porque, se você estagnar, você acaba, tipo, ah, que nem uma época, eu comprei um iPad, para desenhar um iPad, para ficar mais fácil, para a Statue, só que, foi um tiro no pé, para mim, assim, ao mesmo tempo, que ele era mais fácil, para desenhar, me deixou preguiçoso, eu não estudei mais, em vez de eu estudar, o pássaro, eu ia lá, foto de pássaro, layer em cima, e fazia, entendeu? Então, esse lance do PicPay, é legal, por várias maneiras, assim, você tem um contato, mais íntimo, com quem você está, lidando ali, você, tipo, ah, manda novidades, num grupo específico, a pessoa recebe e-mail, você, mês que vem, vai ter que ter um kit de adesivo novo, então, você vai ser obrigado a desenhar, então, você tem a motivação do desespero, mas, ao mesmo tempo, é super divertido, você ter esse contato, eu estou nessa semana, com o pessoal lá, e já... Só para, acho que, para ficar claro, pessoal, que essa história do PicPay, aí, que o João, sem ter o que fazer, está aqui comentando, e o Laureante estão fazendo, são planos, né? Que você pode ir patrocinando o artista, então, você contribui lá, com cinco reais, com dez reais, com quinze, e assim por diante. Tem até de dois reais. É, e conforme o plano que você se compromete a ajudar esse artista, você ganha produtos exclusivos, né? Você ganha patrocinados adesivos, prints, originais, enfim, tem uma série de recompensas, é uma maneira de você estar ajudando esse artista, e ao mesmo tempo se beneficiando com a arte dele, né? Então, seria, antigamente tinha o Patreon, né? Que fazia isso também, mas eu acho que pelo que vocês mostraram do PicPay lá, ele parece ser bem mais atualizado, né? A ferramenta, e parece que está mais... É que o Patreon, ele é focado mais lá para fora, né? O PicPay, ele trabalha, acho que quase exclusivamente no Brasil, não tenho certeza, posso estar falando besteira também, mas eu acho que é. E muita gente já tem o PicPay, né? Essa é a vantagem. Em outras plataformas que também fazem isso, o Catarse faz, o Apoia-se, só que o PicPay a galera já usa para outro tipo de pagamento, então às vezes rola um cashback, e eu estou tentando pensar um jeito de fazer um pratatú, quando eu voltar a tatuar, né? De um jeito de, tipo, a pessoa assinar um dos planos e ter vantagens para tatuar, sei lá, desconto, alguma coisa assim. Mas dessa quarentena inteira, assim, o que eu mais vi que eu preciso fazer é ser mais íntimo com a galera, não ser mais íntimo, né? Mas ter uma relação mais direta com quem curte o meu trabalho. E lá, tipo, a pessoa reage ao meu stories, lá que eu postei uma arte, eu vou lá, agradeço, pô, valeu aí, obrigado e tal. Até hoje, tinha um cara que tatuava comigo, ele não tinha Instagram, na época só, era a única pessoa que atendia pelo Facebook, e hoje eu vi ele curtindo uma parada minha no Instagram, entrei e descobri que ele tinha Instagram, a gente, acho que ele falava desde 2018, já mandei uma mensagem para ele, sabe? Você ter uma relação, assim, com o cliente, é legal para você, você lembrar das pessoas, a pessoa se sente importante por você lembrar delas também. Então, você construiu uma relação com quem gosta do seu trabalho, você ser comprometido com o seu trabalho, procurar estudar para evoluir, fazer todas essas coisas, e sempre ter uma carta na manga ali, tipo, porra, eu sempre fiquei pensando, ah, poxa, qualquer dia eu vou fazer uma caneca, qualquer dia eu vou fazer um negócio assim. Chegou a quarentena, eu tive que pôr todos os meus planos em prática, agora eu estou pensando em fazer pinta, estou pensando em fazer história em quadrinho, estou pensando em fazer tudo. Porque, tempo é o que eu tenho. Uma perguntinha, vai lá. Manda ver. O Gustavo Cardoso, ele quer saber como que ele reconhece no trabalho dele se ele desenha bem. O que que você, na sua opinião, quando que você atinge uma maturidade artística que você fala, não, agora está legal para eu vender, agora está legal para eu me arriscar no mercado de trabalho? Assim, que nem eu falei, tem nichos e nichos, e tem, eu acho legal sempre pegar, quando você é um artista iniciante, sempre pegar quem também é iniciante, não vai ter condição de pagar um artista foda, na maioria das vezes, para fazer alguma coisa. Então, se você está inseguro com o seu trabalho, testa, vai lá, conversa com um cara desses aí, mostra os seus trampos, vê o que ele acha, e vai testando. Um trabalho de baixa responsabilidade, né? Isso, um trabalho de baixa responsabilidade, que você não se sinta pressionado, não se sinta julgado pelo seu trabalho. Eu acho que desenhar bem é algo muito abstrato, assim, tem gente que desenha de um jeito tudo torto e errado, de propósito, e muita gente olha e fala, nossa, que desenho escroto, mas aquela pessoa desenha bem para caramba, tipo, a pessoa faz um realismo absurdo, mas ela, faz uns cartoon tudo torto, porque quer. Mas quando você está começando e ainda não tem a habilidade, sei lá, noção de anatomia, fundamento, essas coisas, não se cobre tanto, assim, vai testando, vai melhorando e fazendo. A gente nunca vai, a gente nunca vai, tipo, sentar e falar assim, nossa, eu sou foda, sabe? eu sempre me diminuo, eu olho nos artistas lá e falo, nossa senhora, meu desenho parece um boneco palito perto desse, eu sei que eu não desenho mal, mas seria até esnobe falar que eu desenho bem, assim, porque eu trabalho com um estúdio de tatuagem lá, que eu olho pra qualquer um lá e falo, preciso estudar pra chegar onde esses caras estão, sabe? Eu acabei de chegar lá de supetão num estúdio muito foda e eu me sinto diminuído lá, às vezes, assim, tipo, eu olho no trabalho absurdo das pessoas, mas eu levo em consideração, pô, esse cara tem, tipo, 10 anos de tatu, eu tenho 3, sabe? Eu não posso ficar me diminuindo, eu me sentindo mal, eu vou seguir meu caminho, uma hora meu trabalho vai desenvolvendo, eu vou chegar, tipo, cada vez mais longe. Teve um comentário aqui no YouTube de alguém que falou em relação que tem muita gente, muito ilustrador que agora começou a dar aula, né? Só que daí, nesse ponto, eu queria levantar aqui uma questão de que não adianta você ser um bom desenhista e achar que você vai ensinar bem, tá? Então, porque, assim, o professor de ilustração, eles são duas profissões, ele é primeiro professor e depois ele é ilustrador também. Então, ele tem que ser bom nas duas profissões, para que ele possa transmitir, para que ele possa ser caminhado, para que ele vá se qualificando, né? E a mentoria vem, né, nesse sentido, que é bem importante para acompanhar o cara passo a passo. Então, não adianta você ser um super ilustrador ou um ilustrador qualificado e daí, no desespero, vai falar, não, vou dar aula e eu vou ensinar e tal, porque isso aí demanda um outro tipo de qualificação, né? Ó, eu vi uma pergunta aqui no Instagram, você já escambou trabalhos para fazer novos contatos e redes no início? Já? Muito? Putz, já fiz várias ilustrações de graça, assim, ó, quando eu estava começando para, que nem eu falei, para bandas, que eu tinha banda, né, muitos anos atrás, ainda tem uma, mas a gente é preguiçoso agora. Então, eu fazia, tipo, artes para bandas, coisas assim, até vou dar um exemplo aqui de quando eu comecei com design gráfico, quando eu ainda estava no ensino médio, porque eu tinha minha banda, tá, eu tinha minha banda, fazia as artes para minha banda, mais space, aprendi a programar, os caralho lá para fazer mais space. Daí fiz para uma outra banda, fiz para uma outra, daí veio uma terceira, já cobrei um pouquinho, uns vintão que seja, daí veio uma quarta e fui fazendo, assim eu fui indo. Eu acho que é importante você divulgar o seu trabalho, se você não se importa em fazer escambo no começo, vai fundo. Então, cara, passou meio rápido aqui o tempo, a ideia era mesmo apresentar, assim, um artista mais próximo da gente, um cara que trabalha com desenho de várias maneiras, que busca, né, a sobrevivência aí com o desenho. E... vou mandar um abraço para todo mundo, obrigado. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau E aí